Uma solução para deixar você limpinho, limpinho, cheiroso, delícia. Fernanda, Angélica, Bebeiro. Vamos ver aqui, Fernanda. Ah, tá aqui. Porque tem gente que não pode pagar. Vamos lá então. Você pode repetir, porque eu tô vendo aqui, mas eu gosto que a pessoa repita, que é pra não ter erro. Fala o nome aí, pode falar. Fernanda. Fernanda. Angélica. Angélica. Agora é a parte mais importante da coisa, que é o limpar o nome, né? Tá, graças a Deus. Vamos começar por aqui, deixa eu limpar bem direitinho aqui. Não, 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 não. Bora lá? Então você não enxerga. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Calma, calma. Deixa eu falar? Deixa eu falar? Você veio aqui pedir pra quê? Fala pra mim. Pra limpar meu nome. E eu não tava limpando seu nome até agora aí? Só não é SPC. Como eu gostei de você, eu vou limpar mais um pouco, tá bom? Deixa eu limpar. É limpar, não é SPC, eu quero limpar. SPC? Ah, não, é SPC, eu vou limpar, eu vou limpar. Isso aí é uma nota, você tem que ir lá, tem que mandar documento, tem que ir atrás que você pagou, você acha que eu vou fazer um corovel. Não, não me dá o dinheiro. 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 Não, porque eu gastei o início. Me dá o dinheiro. Gastei a... Me dá o dinheiro. Olha, calma, calma, Fernanda. Me dá. Não, eu... Não, eu não vou dar o dinheiro. Não, olha, 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 para. Calma, 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 por favor, calma, 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 calma. É para você, está com o nome sujo? Ei, quem foi? Compre, fez, não pagou, ou cheque? Compre, não? Quando vai comprar, compra com tanta vontade, é normal de pagar, é difícil. O que aconteceu comigo também? Eu não quero meu nome ser sossegado. É? É um real, minha filha, tá? Tá? Você tem um documento aí, por favor? O nome é... Cláudia... Repete aí para eu confirmar, Cláudia? Léa de Oliveira. Léa de Oliveira, tá legal. Deixa eu ver, Cláudia. Casada? Não, solteira. Solteira. Os casados, o marido pagava toda. Às vezes, tem marido que não paga, é moleque de dano também, não é, Cláudia? Vamos lá, vamos limpar seu nominho aí, Cláudia. Toda a chance é muito triste, minha filha, é por causa do nome, é realmente fechado. A pessoa, quando é direita, quer as coisas certas, não é? Já vi que você é uma pessoa direita, entendeu? Assim como eu. Também trabalha nesta vez, que é para não... Me dá, moleque. Cláudia. Cláudia. Mais importante de tudo agora, vamos começar a limpar seu nome. Vamos começar a limpar a sua carteira. Vamos começar a limpar o seu documento. Vamos? Já tem que limpar o nome? Não foi? Já tem que limpar o nome. Mas isso aqui, já limpi. A carteira está limpa, por favor. Pode ficar aqui, por favor. Você quer fazer o favor de ficar fora do mal, Cláudia? Não, não. Você vai ficar fora? Você vai ficar fora? Eu quero. Aqui é meu estabelecimento, Cláudia. Aqui é meu... Mas como o seu dinheiro? Você vai fazer o quê aqui? Eu não estou limpar o seu nome? O que é isso, moleque? Que filha... Olha o palavrão aqui dentro também, tá? Eu não adivino palavrão, tá? Mas por quê? Ah, você quer e eu também quero. Como é que eu vou fazer o favor? Você quer... Meu nome é assim, filha, por favor. Minha filha, dá uma olhadinha aqui, por favor. Olha aqui, ó. O que está escrito aqui? Leva para mim o que está escrito aqui. Pera, calcinha. Olha, me trata com o educador. Eu estou te trancando, hein, Cláudia? Claudinha, Claudinha, calma aí. Saio, dá pra cá. Ô, parou. É que eu mando aí eu estou de palco, meu irmão. Para, meu Deus. Para, ô. Serta as palmas, mulher. Olha que coisa, meu Deus. Para, mulher. Confunde isso aí, cara. Serta as palmas, não vou dar nada. Tá aqui, aqui é um pessoal estranho o preço, né, rapaz? Mas o problema é que a gente tem que fazer de acordo com o que a população tem hoje em dia. Todo mundo passa dificuldade, tá, meu amigo? Vamos lá. Júlio, né? Sim. Puxa aqui. Aí, tá aqui. É, realmente está, viu, Júlio? Não é? Há oito meses está. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso, não é? Então vamos lá. Mas vamos resolver já. No ato, Júlio. Repete o nome. Eu estou vendo, mas repete o que eu gosto que a pessoa fale, que é pra eu não ter mal entendido. Ah, você leu errado. Repete o nome aí. Júlio. Júlio. Sérgio. 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 É dele ou meu filho? Deu. 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 Essa palavrinha aqui, ó. O gay é muito importante, viu? Às vezes é outra pessoa. Mas no seu caso é você mesmo, que eu conferi ali. Tá? Prontinho, Júlio. Agora vamos limpar o nome rapidinho. Siga a licença. Mais uma perfeita aqui. O Júlio aqui também. O Júlio. Por aqui. Alô? O Júlio César. Espera um pouquinho, tá? Vai dar trabalho. Se eu, vai dar trabalho. Está bem surpreendendo mal. Júlio. Estou fazendo o que? Estou limpando o seu nome aqui, cara. Estou limpando o seu nome. Para quê? Você puxou aqui para quê? Hã? Você puxou aqui para quê? Dá para ver se era você mesmo. Vamos limpar aqui. Vamos limpar até você, pôr. Pupilha agora, você? Pupilha agora, você? Pupilha agora, pupilha agora. Pupilha agora, pupilha agora. Pupilha agora, pupilha agora. Muito obrigado, tá? Pupilha agora. Tá onde? Como que? Pupilha agora? Tu está louco. Júlio, júlio. Júlio, júlio. Tira o dinheiro aí. Dá o dinheiro aí. Não, sinalculpa. Não, porra. Você está louco. Você está filmando, você está filmando. Você está filmando aqui, pô. Erico, a mulher. Você está filmando aqui. Foi o dinheiro, parceiro. Eu cá, é o dinheiro, pai. Você está trabalhando! Foi a guerra! Foi o pé! Foi a ру具, foi a guerra! A CIDADE NO BRASIL